Então, gente, há três anos eu faço um evento em São Luís, Maranhão, que se chama São João da Thay, que tem dois objetivos para mim. Primeiro, enaltecer a cultura do maranhense. O São João nosso é extremamente bonito, diferente. Vale muito a pena conhecer e, ao mesmo tempo, a gente tem um objetivo que é o maior de tudo isso e muito especial para mim. A gente está nessa parceria com o Unicef para ajudar o selo Unicef reforçando a atuação aqui no Maranhão. Para quem não conhece, o selo Unicef é uma estratégia que fortalece e reforça as políticas públicas dos municípios que aderem ao selo para garantir o básico às crianças e aos adolescentes, que é o direito à saúde, alimentação adequada, educação, direito ao lazer. Eu, como maranhense, fico muito triste de falar isso para vocês, mas o nosso estado, Maranhão, é o segundo estado a ter a maior probabilidade de uma criança morrer antes de completar um ano de idade. O Unicef e nossos parceiros no estado, as prefeituras, o governo do estado, todos que trabalham com essa realidade reconhecem o desafio que é reduzir mortalidade infantil no Maranhão. A proposta do Unicef é que nós criemos um processo de mobilização, engajando famílias, engajando líderes religiosos, engajando grupos de jovens locais para que todas as mulheres tenham seu pré-natal, que toda criança consiga receber a atenção, seja a vacina, o aleitamento materno, as consultas médicas, que são necessárias para que tenha uma qualidade de vida maior nesse primeiro ano. São medidas que podem ser implementadas em todos os municípios, mas precisam do engajamento de todos da sociedade. E nós precisamos levar isso à frente. E que nenhuma criança mais morra no Maranhão de causas evitáveis e preveníveis. É isso. É o que nós esperamos. É um São João de vida. É um São João de transformação. Então esse ano, São João da Taz, junto com o Unicef, vai, se Deus quiser, mudar esse cenário.